Dia desses, um ator chamado Ícaro fez um post aí criticando o Big Brother. Foi algo impressionante que me levou aí pro glorioso ano de 2003. Me senti transportado no tempo onde falar mal de Big Brother era um sinônimo de intelecto. Sério? Nossa, em 2003 a galera reclamava do Big Brother. Desligue a TV, vá ler um livro, blá, 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 blá. Fez um comentário. O Tiago Leifer fez uma réplica ao comentário do cara. E aí o maluco foi lá e fez uma tréplica ao comentário do Tiago Leifer. E aí, tá nessa grande questão aí de juízo de valor, do se o Big Brother é bom ou não. Quem que paga as contas de quem. Mas antes da gente entrar na seara dessa discussão e de eu falar um pouquinho do porquê que eu estou entrando na seara dessa discussão. Eu quero ler aqui um tweet glorioso do Caíto Meiner. Que é um dos caras responsáveis pelo choque de cultura. Que ele disse o seguinte. Pra alguém gostar, alguém tem que achar uma merda. Tem que lidar com isso. Para de achar que o que você faz não é passível de desprezo, nojo, repulsa. Ninguém é obrigado a fazer crítica construtiva. Às vezes não gosta. E só. Nem sabe porquê. E nem precisa. Toca o barco. E isso é uma coisa que eu realmente acredito. Mas eu também acredito numa coisa que eu tenho tentado praticar nos últimos mais meses do que ano. Mas é uma questão que eu tenho tido nos últimos anos. Que é tentar entender um pouquinho do valor de coisas que eu não gosto. Então, por exemplo, eu sou um marveteiro safado. Você sabe. E durante muito tempo, por eu ser um marveteiro safado, eu achava que eu tinha o dever de zoar todo mundo que gosta da DC. E eu percebi com o tempo que era uma besteira. Porque eu realmente gosto de muitas coisas da DC também. Eu falo assim, cara, eu tô perdendo tanto tempo tirando barato. Mas eu gosto de coisas da DC, sabe? Às vezes faço pra provocar. É divertido. Mas é... Mais pelo ver a galera espumando do que qualquer coisa. Mas faço comentários. Mesma coisa... Playstation. Eu sou muito fã de Playstation. Eu cresci, querido, jogando Playstation. Mas eu já tinha um Xbox. Meu irmão tem um Xbox. Eu peguei um Xbox One emprestado uns meses e me diverti muito. E percebi, pô, eu não preciso tirar um barato disso por causa daquilo. Às vezes a gente faz como uma ferramenta de humor. É, mas a galera do Xbox já se zoa também. Já é tudo zoado. Acontece. E é uma coisa que eu reparo que não preciso, às vezes, diminuir o outro pro meu parecer tão melhor quanto ele realmente é. Tirando uma ou outra coisa que é um absurdo, que às vezes a gente se posiciona porque é parte nossa da nossa identidade se posicionar. Contra absurdos como machismo, misoginia, etc, 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 etc. Dito isso, Big Brother, Tarita, me diverte. Diverte, mano, diverte. Eu procuro um significado intelectual gigantesco quando eu tô assistindo o Big Brother? Não. Às vezes eu quero ver só o prior, escolhendo a... Do cotonetezinho colorido. Às vezes eu quero dar risada com o Gil. Às vezes eu quero ver se a Viih Tube tomou banho ou não. Às vezes eu quero ver se o Dourado vai usar o poder supremo dele ou não. E é isso. E às vezes a gente consegue cair numa seara, que foi o que a gente caiu nesse ano, por exemplo, com o Manual, da gente criar conteúdos, certo? Com base de acontecimentos e repercussões dentro do Big Brother Brasil. Foi uma coisa que divertiu muito a gente em fazer, apesar de ser temas pesados e a gente sair com depressão da grande maioria deles. Então, eu sinto que é uma grande questão de você avaliar o que você vê mais mérito ou o que você não vê mais mérito. E se aquilo pode trazer uma reflexão ou uma conversa. E eu acho que tudo que tá em pauta gera uma conversa. Tudo que tá em voga, tudo que chama atenção do público, tem um destaque, pode gerar uma conversa, pode gerar uma repercussão, pode gerar um aprofundamento ou não. Então, cabe mais ao olho de quem cria, entendeu? Ao olho de quem vê, achar ali a complexidade a mais ou não. Ou só usar aquilo como mera forma de divertimento. Marvel pode ser aí um filme de herói dando um soquinho pra você. Ou você pode ver aí questões de complexidade maior na Marvel. Como, pô, a questão da representatividade que tem, por exemplo, com o Falcão virar o Capitão América Negro. É, o último filme lá, o Eternos, que é um filme chato pra c... Mas tem umas coisas bem legais, tem, pô, tem casal gay, tem a menina que é surda, tem coisas legais e divertidas que você pode ver, mas se você quiser ver só lutinha, você vê lutinha. E aí, entrando na série dessa briga, eu torço pela briga, Thalita. É o herdeiro versus o super intelectual incrível, meu Deus, como ele é maravilhoso, o Escada do Cabeção dando uma aula sobre intelectualidade, sabe? É difícil, tem umas coisas que realmente são relevantes ali, mas é a mesma coisa do próprio BBB, assim, tem coisas que você vai olhar, você vai achar uma merda, tem coisas que você vai achar boas, depende sempre do seu ponto de vista também, sabe? Você também não pode ir se pautando por tudo que as outras pessoas falam, tem que ter o mínimo de senso, assim, seu, sabe? Tipo, mas você não precisa, ai, meu Deus, tudo que eu faço é perfeito e o que eu faço desse jeito é o certo e o que o outro faz tá errado e ninguém pode falar nada sobre isso, sabe? Minha opinião aqui, me cancelem se vocês quiserem, tá? Quem tá errado, pra começar, foi o Ícaro. Ele fez um comentário completamente infeliz, completamente bobo, mas o que o Thiago Leif fez também foi de uma cagadice gigante. E aí o maluco entrou num, num, o Ícaro entrou ali num bagulho de começar a entrar num babababababababababababababababababababababababababa que só faltava sair com a chapa pra ser legíssimo para 2022, pra deputado, tá ligado? Que, nossa senhora, quebrou todos os tabus que dava pra quebrar numa discussão completamente idiota, completamente rasa, que o maluco não gosta de beber, ele tá certo em bater em herdeiro? Ele tá certo, o Ícaro tá certo em praticamente quase todos os argumentos dele, praticamente todos os argumentos tem realmente coisas muito importantes assim, mas no final do dia é uma coisa que vai ficar um monte de gente, tipo, brigando no Twitter e não vai levar a lugar nenhum, sabe? Não, é, mas você entendeu o ponto, tipo, ele tá certo, mas quem começou essa merda foi ele sendo errado, foi ele sendo babaca sabe, tipo, nossa, fiz um comentário infantil que uma criança de 15 anos que você acha mais inteligente que o resto da sala faz? É uma batalha de ego gigantesca e tira o foco do que importa que é, quem será que vai pro BBB 2022? Quem será que vai? Quem será que vai ser as celebridades, caralho? Queria saber queria tá lá. E eu realmente acho, assim, eu tenho e é uma coisa que a gente tenta fazer aqui, a gente vai tentar fazer com mais frequências, que é pegar esses assuntos quentes e tentar transformar em conversas, em diálogos e eu sinto que essa questão toda do Tiago Leifert, do Ícaro, é muito a questão da polarização, entendeu? E é real, assim porque você vê que automaticamente, tipo, um polariza o outro um não pode ter ponto de conexão do outro e isso, assim, em duas trocas, tipo, foi uma ida e uma volta, já é, nossa, porque você é direita, coxinha, sapatênis, que odeia pobre, que votou no Aécio e não sei o que, e já entra em uma questão do, tipo, assim como é que a gente enfiou política nisso, sabe? Calma, gente eu quero ver um pouquinho de entretenimento barato aqui. É, maluco eu quero ver a galera bebaça causando, eu quero ver, mano tá bom, você não gosta, beleza, mas você não gosta, não vai fazer seu QI crescer a cada cinco minutos que você não assistir, a cada, sabe? Tipo, beleza que você não assiste, segue sua vida, a gente postou um negócio no Twitter esses dias, já veio lá os caras, ai meu Deus é sério isso? Você tá vendo o que? Que você tão mais, não, eu queria muito saber que as pessoas tão vendo o que? Mano, não, é isso, o que que você tá vendo que você tão mais, tá assistindo a filmografia do Fellini? Você tá vendo o Godard? Você tá ouvindo o Schopenhauer? O Schopenhauer era compositor? Sei lá Tô ouvindo o Chopin, Mozart sabe? Tipo, pô, o que que você tá fazendo que você é tão melhor que um Big Brother assim? Desculpa te interromper, se você fosse tão intelectual assim você nem tava no Twitter, você nem tava no YouTube você tava no Mubi, sabe? E é uma virtude, e me incomoda muito essa virtude do, olha como eu sou melhor que você por causa das coisas que eu consumo isso é muito chato, velho isso é muito chato, porque eu, mano o dia que você é mais normal, assim, as pessoas chegarem e falam, mano, isso aqui é uma bosta, eu adoro e é muito bom É a última mensagem do vídeo que eu quero falar aqui você vai falar pra mim trabalho que nem um puto, puto que nem um corno, às 10, às 10 às vezes eu olho, eu tô há 14 horas na frente do computador não aguento mais digitar, não aguento mais gravar, não aguento mais trabalhar não aguento mais emitir boleto pra pagar pagar imposto, e aí você vai olhar pra minha cara e vai falar que eu não mereço me divertir e ver valor num entretenimento fútil, que eu olho e falo assim eu vi meia hora de merda, mas dei muita risada assisti meia hora do Casimiro reagindo ao Jacquin e tô errado, não tô errado eu mereço do mesmo jeito que eu não quero chegar nas pessoas e falar assim e Thalita sabe, eu falo assim pô Thalita, ontem assisti todos os filmes da filmografia de um cara alemão você já assistiu? é, então você não gosta de cinema, né Thalita? eu tentesto, eu não chego nas pessoas dando carteirinha de cinéfilo eu não chego pra cá de todos os livros que eu li, todas as filosofias que eu li exatamente, da mesma forma que a gente também não precisa falar mal das pessoas que tão participando, que não tão participando, que vão participar sei lá gente, a gente só quer um pouco de diversão, sabe? dá alegria pra esse povo, tá tão sofrido, né? e eu quero repetir aqui exatamente o que eu falei no Twitter nessa treta daí, se fosse uma briga saindo na mão essa é aquela treta que você separa dando uma voadora no meio dos dois, sabe? você só entra com uma voadora e quem pegar, pegou, sai batendo nos dois sabe? porque os dois merecem talvez bata um pouquinho mais no herdeiro por ser herdeiro talvez, talvez peça um pouco mais a mão no herdeiro ali porque eu tenho problema com herdeiro mas ninguém tá certo, chato pra c... tu vai tomar no c... e vamos pra coisa legal e é isso, gente é sobre isso, e tá tudo bem não, agora vamos me cancelar porque eu não... eu tô do lado da briga, é isso ai gente, não cancele ele, tá? eu tô do lado da paz estamos aqui juntos pra... pra dar... pra dar o quê? pra comentar aqui os assuntos com vocês mandem pra gente assuntos que vocês querem que a gente comente discutindo várias coisas que vocês acham importantes sejam só diversõezinhas legais no BBB ou algumas polêmicas também então... é isso, né gente só quer ser feliz no fim do dia mandem coisas que vocês querem que a gente comente e a gente comenta e a gente vai comentar mais e a gente vai ter mais lives no ano que vem e a gente vai ter mais várias coisas mas é isso briga chata, hein?